Bom, pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Bom, dois ângulos opostos pelo vértice medem 105 graus e 5x menos 45 graus. A medida de x é... como que a gente vai fazer isso? Bom, ângulos opostos pelo vértice são o quê? Ângulos que têm a mesma medida, né? Por exemplo, assim, são ângulos que nós encontramos, por exemplo, assim. Se aqui é 30 graus, esse do lado de cá é os mesmos 30 graus. São ângulos, digamos assim, formados pelas mesmas semirretas, tá? Nessa posição. Então, são chamados de ângulos OPV, ângulos opostos pelo vértice. Eles medem a mesma coisa, tá? Então, como que nós vamos colocar nessa questão? Um mede 105 e o outro mede 5x menos 45. Eu quero saber qual que é o valor de x para que esse ângulo meça a mesma coisa que 105. Então, basta escrever uma equação igualando os dois, né? 5x menos 45 graus tem que ser a mesma coisa que 105 graus. Ou seja, tem que ser congruente a 105 graus. Aí, quando eu escrevo dessa forma, o que nós temos? Uma equação de primeiro grau. É só resolver. O que a gente tem que fazer? Letra para um lado, número para o outro. Quem tem x fica antes do igual, quem não tem vai para depois. Então, vamos mandar o 45 para cá. Repito o 5x igual, repito o 105 e trago o 45 para cá. Lembrando que ele está negativo, ele vem para cá positivo, né? Ele muda de sinal. Então, ficou 5x igual a 105 mais 45. Então, nós temos 5x igual a 105 mais 45, dá 150 grãos. Então, o quíntuplo de um número que dá 150. Que número é esse? Basta dividir por 5 para nós sabermos, né? Aqui vai ficar só x. E aqui, 150 dividido por 5. Olha, podemos pensar assim, ó. 15 dividido por 5 dá quanto? 3. Acrescenta um zero. Então, 30 graus. Então, essa é a nossa resposta. Então, ó, a medida x, que foi o que ele me perguntou, 30 graus. Espero que vocês tenham aprendido e até o próximo dia. Esse vídeo, inclusive, eu vou dedicar para o Gustavo. Um abraço.